Vamos fazer um agrupamento com SR 635 de 47g, esse aqui foi o SR de 5.5 35g, a arma AT44 não é uma arma regulada, tá bom? Não é isso aí mesmo, vou tentar fazer o agrupamento aqui na lateral do 635, vamos ver o que vai dar. Bom, o magazine da Leviathan, a Leviathan é uma arma regulada, top de linha, e esse aqui são os chumbos SR da Estrada de Prata, e eles são de 47g que foram feitos para esses magazines aqui, então são magazines curtos, se você tem um magazine semelhante a esse, é para dar certo, tá? Não podemos garantir que vai dar certo, porque às vezes pode mudar alguma coisa, mas é para dar certo sim. São chumbos extremamente pesados para magazine curto, tá? Você pode usar também aqui o chumbos mais pesado nosso, que é o de 69g, que é o HL, mas aí tem que usar no monotiro. No magazine, é esse aqui, não tem jeito, tá? Vamos ver se vai se ficar normalmente, e vamos ver o agrupamento. Vou tentar fazer um agrupamento do lado do outro, do lado 5.5, que foi feito com a T4 410, que não é regulada, tá? Que não é regulada. Essa arma aqui é uma arma regulada, de alta potência, top essa arma. O monotinho aqui é uma lotinha bem básica, é uma bandinha de 2x6x28, bem basicona mesmo. E vamos ver o que vai acontecer. Tá joia? Vamos lá? São oito disparos, e vamos ver o agrupamento. E vamos ver o agrupamento. Aí do céu. Acabou. Oito disparos, o primeiro disparo, pessoal, ele bateu para cima porque foi o primeiro disparo. Geralmente, arma que tem válvula reguladora acontece isso, mas vocês vão ver o agrupamento que top ficou. Vamos ver o agrupamento que foi feito com a T4 410 5.5, com 35 grans. Não é uma arma regulada, tá? Mesmo assim, deu aí, ó, uma unha. Agora, olha isso aqui. Esse aqui foi o primeiro disparo. Pegou para cima. Mais os outros sete disparos que pegou. Olha. Que top. 47 grans. Não tem porco que escapa, não. Não tem porco que escapa, não tem porco que escapa, não tem porco que escapa.